Portuguesa A língua que estás a ouvir É o português O marinheiro que foi à Índia Era português O aviador que foi ao Brasil Foi de Portugal E Portugal tem muita gente Muita tradição O que tem mais diferente É o português Português O vento sopra O barco tem medo As armas, as armas O cantidão não sabe o segredo As armas, as armas O vento sopra O barco tem medo As armas, as armas O cantidão não sabe o segredo As armas, as armas O vento sopra O português O português O inventor de Portugal do mundo esteja em português quem não sabe nem tem certeza é o português português à volta dos livros não sabe quem é mas é em português português à volta do mundo atrás da fortuna é o português de todo o planeta devia depunar para Portugal para que se saiba no fim de contas quem é português 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 o vento compra o barco tem medo as armas as armas o castigão não sabe o segredo as armas as armas o vento compra o barco tem medo as armas as armas o castigão não sabe o segredo as armas as armas de frente não sabe o segredo as armas o barco tem medo não sabe o que